Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? É uma alegria, uma satisfação estar aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do nosso Deus. É com muita alegria também que apresento, da outra vez eu vim sozinho, né? Dessa vez eu vim acompanhado, o que deixa o coração também mais alegre, né? Da minha esposa, Andréia, e o Rafael, que está lá no fundo, lá perto do João, lá. Ele está de pé, mas é pequenininho ainda e é meio difícil de ser enxergado. Mas estamos aqui para falar do amor de Deus, da graça do nosso Deus, compartilhar da palavra do nosso Deus, a nossa única regra de fé e prática e é um privilégio podermos estar aqui novamente compartilhando disso com os irmãos, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versos 44 a 49. Eu farei essa leitura e os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do nosso Deus. A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse, Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis quem viu sobre vós a promessa de meu Pai, Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, da Tua presença santa e gloriosa, pedindo ao Senhor que com a iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor nos faça compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade revelada na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Como falei, a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Nela nós encontramos tudo o que nós precisamos saber para que nós possamos ser fortalecidos, fortalecidos, a nossa fé seja fortalecida, nós sejamos alimentados. E como é que nós fazemos isso? Através das promessas gloriosas do Senhor, que fortalecem a nossa fé. É por meio dela que o Senhor Jesus, um pouco antes de você voltar seus olhos um pouquinho, a partir do verso 13, você vai ver que é a partir justamente dessa palavra santa que o coração daqueles dois discípulos, ou daqueles discípulos a caminho de Maús, ardeu seus corações, seus corações. É por meio desta palavra que o Senhor Jesus estava expondo a eles que os seus corações ardiam. E eles mesmos comentaram um com o outro. Quando ele nos falava, não ardia o nosso coração? É justamente esta palavra santa que faz transformação no coração, como nós cantamos aqui agora há pouco. Somente o Senhor Jesus, somente a palavra do Senhor, aplicada em nossos corações, trabalhada em nossos corações por meio do Espírito Santo, pode transformar, nos regenerar, nos tirar do caminho do inferno e nos trazer para o caminho da luz. Nos transportou, o Senhor Jesus foi quem nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho, do seu amor, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo. Amados, eu gostaria de chamar a sua atenção porque esse texto fala que o Senhor Jesus, falando ali com os seus discípulos, depois que ele caminhou com os discípulos de Maús, depois que ele apareceu aos seus discípulos, agora o Senhor dá as suas instruções àqueles discípulos e acontecem algumas coisas aqui que nos chamam a atenção porque nos dias de hoje nós vemos muitas coisas espalhadas por aí, coisas dos quais nós não vemos o Senhor Jesus utilizando delas. Note que o Senhor Jesus não fala que apareceu anjos a ele para enviar mensagem, não acontece isso no texto. Note também que o Senhor Jesus não fala assim, olha, eu tive um sonho e agora eu vou explicar esse sonho para vocês porque nesse sonho Deus revelou tal coisa para poder falar para vocês. Ele não falou isso também, não. Ele também não utilizou dizendo assim, olha, vai vir alguns profetas modernos que vão receber revelações e vão falar coisas do qual não está escrito ainda. Ele também não diz isso. E muito menos, mesmo sendo filho de Deus, ele começa a falar assim, olha, no céu tem isso, eu tive uma visão disso, que lá tem isso e outras coisas mais para poder convencer as pessoas de como lá é bom. Então, ele também não faz isso. Ele usa justamente aquilo que tinha, que os seus discípulos tinham em mãos, tinham conhecimento. Ele usa a palavra de Deus, ele fala sobre o que a lei falou, o que Moisés falou, o que os profetas falaram, o que os salmos falaram. ele utiliza a palavra de Deus para mostrar tudo aquilo que aconteceria a ele, que aconteceu, e para mostrar que estava se cumprindo tudo aquilo que eles conheciam. Essa mesma palavra que ele usou para explicar os seus discípulos, lá no passado, é a mesma que eu e você temos acesso, temos em nossas mãos. hoje existe Bíblia de tudo quanto é jeito. Existe a Bíblia do adolescente, da mulher, a Bíblia da criança, a Bíblia de estudo, a Bíblia do homem, a Bíblia de tudo quanto é jeito, Bíblia de todas as traduções, NVI, atualizada, corrigida. Temos Bíblias em casa, com certeza você deve ter pelo menos umas três Bíblias dentro da sua casa. que às vezes vai ficando velhinha, você vai deixando ela no canto e vai comprar outra nova, daqui a pouco você deixa ela guardada lá, quando você vê, você tem umas três, quatro Bíblias. Mas a grande questão é que ela só vai fazer diferença na minha e na sua vida se você ler, se você meditar, se você obedecer. A palavra do Senhor, essa mesma que nós temos em mãos, que não precisa de adição nenhuma, a não ser, obviamente, que os discípulos tinham o Velho Testamento em suas mãos. O Novo Testamento estava para ser redigido ainda, e a não ser esse Novo Testamento que os primeiros discípulos ainda viriam de escrever, mas que nós já temos em mãos, e que também não muda o sentido da mensagem, por quê? Por que não muda o sentido da mensagem? Porque o Novo Testamento não veio para mudar o Velho Testamento, mas veio para ratificar, veio para confirmar tudo aquilo que o Velho Testamento já estava dizendo. Às vezes nós achamos que, assim, nós vivemos agora no período da graça, então, porque vivemos no período da graça, o Velho Testamento já não vale mais. Não é assim. O Novo Testamento veio confirmar, ele não muda a mensagem. Só para observar isso, são 350 versículos do Antigo Testamento registrados no Novo Testamento. Isso significa que, aproximadamente, que são divididos alguns versículos em dois no Novo Testamento, então, significa que 400 versículos do Novo Testamento são citações diretas do Antigo Testamento. Isso, se você juntar a questão de quantidade de versículos, é como se fosse aproximadamente a carta aos hebreus e a carta de Tiago juntas somente de citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Fora as experiências e citações de outros, que não é citação direta, mas fala sobre Abraão, ou fala sobre a mulher de Ló, ou fala sobre outros personagens, que não diretamente, mas conta-se a experiência deles. Como nós temos até no capítulo 11 de Hebreus, quanto aos heróis da fé. Amados, só para a gente ver como que o Novo Testamento confirma o Novo Testamento. Isso mostra que as Escrituras, por completo, só têm um único conteúdo. Jesus Cristo. Jesus está exposto nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. O texto que nós lemos nos remete e nos lembra justamente aquilo que o autor aos hebreus vai trazer lá no capítulo 13, verso 8, quando ele diz Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. E por isso, vamos observar algumas coisinhas relacionadas a isso. Jesus no passado. Como é que nós podemos observar Jesus no passado? Primeiramente, nós podemos observar aqui no verso 44, quando o Senhor Jesus diz que aquilo que importava se cumprir estava na lei, estava nos profetas, estava nos salmos. Jesus mostra como o Antigo Testamento fala sobre ele através de profecias, através de sombras, através de tipos. No livro da lei, nós vemos alguns tipos de Jesus como o próprio Adão, como Isaac, aquele que foi levado ao sacrifício, o filho da promessa, José, outro tipo de Cristo, Melquisedeque, relacionado ao sacerdócio do Senhor, e isso o próprio autor aos hebreus vai fazer essa comparação, aquele que não tinha genealogia, não é registrada genealogia nenhuma, mas está ali mostrando a questão do sacerdócio eterno do Senhor Jesus Cristo. O próprio tabernáculo, cada móvel, cada situação ali que o Senhor ordenou como deveria montar, traz a visão do Senhor Jesus Cristo, dos seus ofícios, os sacrifícios feitos lá no Antigo Testamento, todos eles apontavam para Cristo, todos eles, todos aqueles ritos promovidos pelo Senhor, ordenados pelo Senhor, tinham o objetivo de apontar para Cristo, eram sombras, obviamente não vivemos mais pelas sombras, porque agora vivemos no período em que aconteceu um fato consumado, o Senhor Jesus Cristo veio, no entanto, o Antigo Testamento já sempre apontava para Cristo, nos salmos, quando olhamos para os salmos, nós vamos ver que os salmos também falavam sobre o Messias, no salmo de número 2, o salmista vai falar sobre o ungido de Deus, no salmo de número 15, ele vai falar sobre o justo de Deus, o cidadão dos céus, no salmo 22, o salmista expressa sobre o sofrimento do Messias, no salmo de número 41, vai falar sobre a traição que o Messias sofreria, no salmo 45, o salmista vai expressar sobre o Messias, o ungido de Deus e a sua noiva, o salmo 69, vai falar sobre o lamento do Messias, o salmo 89, fala sobre o reino eterno do Messias, o salmo 110, fala sobre o sacerdócio eterno e perfeito do ungido de Deus, do Messias, o Cristo. Amados, os salmos, a lei, fala sobre Jesus, fala sobre tudo aquilo que ele passou e que nós temos conhecimento pelas escrituras reveladas. E ainda fala a nós, nos mostrando das promessas gloriosas do Senhor. Mas também os profetas, praticamente todos os profetas falaram sobre a restauração espiritual de Israel. Todos. Israel precisava e esperava essa restauração espiritual. E essa restauração só aconteceria por meio da vinda do Messias, prometido lá em Gênesis 3,15. No entanto, alguns profetas falaram diretamente sobre algumas características da vinda do Messias, como o próprio profeta Isaías, que no capítulo 9 vai expor sobre o nascimento do Messias. Assim como também no capítulo 53 do seu livro vai falar sobre o sofrimento, as dores que o Messias suportaria por causa do meu e do seu pecado. O profeta Miquéias vai falar sobre o lugar do nascimento do Messias lá no capítulo 5, no verso de número 2. O profeta Joel vai profetizar sobre a vinda do Espírito Santo, aquele do qual o Senhor Jesus fala que seria o Consolador, o nosso Consolador, que não deixaria, quando ele partisse, não nos deixaria órfãos. Ele vai falar isso principalmente lá no capítulo 16 do Evangelho de João com seus discípulos, porque os seus discípulos estavam entristecidos. E ele fala, olha, não turbe o coração de vocês, lá no capítulo 14, ele vai falar, não turbe o coração de vocês, mas crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. E logo depois ele vai começar a falar sobre a vinda do Espírito Santo, o Consolador. Malaquias, o profeta Malaquias vai falar sobre o sol da justiça, não outro, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro das Escrituras Sagradas. Jesus Cristo é o conteúdo máximo da palavra do Senhor. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus, como diz o evangelista João, quando fala lá, que no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra revelada. Por isso, meus amados irmãos, o Senhor Jesus não utiliza de nenhum outro meio para explicar aos seus discípulos o que estava acontecendo e o que ainda deveria acontecer. Ele usa somente a palavra de Deus. Ela é suficiente. Não precisa de outras coisas, de outros meios. A palavra de Deus é suficiente porque ela é o próprio Senhor Jesus. Mas Jesus também no presente. Já vimos Jesus no passado, mas o que Jesus fez no passado deve refletir agora na nossa vida, no nosso presente, em nós. O privilégio de ouvir sobre Jesus nos traz a responsabilidade de testemunhar o que Jesus havia dito e também havia feito. Amados, obviamente, não há problema nenhum em comentarmos sobre alguma experiência pessoal como pregador do evangelho. Não há problema nenhum em você utilizar de alguma experiência pessoal com o Senhor para poder fortalecer a fé de um irmão seu. Não há problema nenhum, não é pecado isso. Mas cuidado, porque não é a nossa experiência em si, por mais motivacional que ela possa ser, que deve ser compartilhada ou que vai transformar o coração da outra pessoa. Não é isso. É a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é que deve ser compartilhada. A mensagem da cruz é que deve ser anunciada. O que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você, é que pode transformar a vida, que pode quebrantar corações, que vai levar a pessoa ao arrependimento. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. as minhas palavras, as suas palavras, as minhas experiências, as suas experiências, pode até comover por um tempo a pessoa. Puxa vida, como Jesus realmente é bom, como Jesus transformou a vida daquela pessoa, mas daqui algum tempo ela vai esquecer dessa experiência. Daqui algum tempo ela vai voltar às suas práticas como se você nem tivesse falado nada com ela. Mas quando o evangelho é anunciado a ela e o evangelho transforma o coração dessa pessoa. Ela não somente vai ouvir experiências para fortalecer a sua fé, como ela vai ter as suas próprias experiências porque ela caminha agora juntamente com Jesus. Jesus é o que deve ser anunciado. O versículo 47 do texto que nós lemos vai nos deixar muito bem claro sobre isso que é no nome do Senhor Jesus, é no nome de Cristo que nós pregamos o arrependimento. O verso 47 diz e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém. O nome de Jesus. Quando Felipe foi colocado ao lado do carro que levava aquele etíope, aquele eunuco etíope, aquele homem estava lendo um livro mas não estava entendendo aquele livro. Felipe chega junto daquele homem e não começa a contar a experiência não, quando eu li a primeira vez eu também não entendi muito bem, quando eu li a primeira vez eu fiquei meio pensando igual você está pensando aí, talvez a gente chegue dessa maneira assim, contando a nossa experiência, não, Felipe chega e explica de quem está sendo falado ali, e a palavra do Senhor explicada e ensinada àquele homem que transforma o seu coração. Como testemunhas do Senhor, nós não somos chamados e nem somos enviados ao mundo, não estamos aqui para necessariamente julgar o mundo, nós não estamos aqui nem para defendê-lo e nem para acusá-lo, nós estamos aqui antes para testemunharmos o que Jesus fez, o que Jesus faz e o que ele pode fazer, nós apontamos para Cristo, são as palavras dele que trazem vida e não a nossa, somente Jesus traz vida, cantamos aqui nessa manhã que o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus traz salvação, somente Jesus, é esse nome que é acima de todo nome que pregamos e se não pregarmos este nome não haverá conversão, somente a nossa experiência ou as nossas palavras por mais eloquente que possamos ser não transforma o coração de ninguém mas uma palavra simples um nome simples mas poderoso transforma quebranta regenera corações amados o verbo testemunhar que aparece no livro de atos ou do livro escrito pelo próprio evangelista Lucas ele aparece cerca de 20 vezes no livro de atos o termo que é usado para testemunha o grego é uma palavra que traz o sentido de martírio que é martírios ou seja uma testemunha de cristo é alguém que está preparado para morrer pelo evangelho se necessário for você como testemunha do senhor está preparado para isso nós não vivemos num contexto de perseguição religiosa como alguns países como no oriente médio na china na coreia do norte nós não vivemos naquele contexto de perseguição o máximo que nós sofremos às vezes se é que hoje está sofrendo também é uma chacota umas piadinhas o máximo e já nos espinhamos todos quando ainda ouvimos alguma coisa nesse sentido ainda e queremos explicar não é bem assim e queremos dar um jeito de esquivar para poder dizer que nós não somos tão radicais assim pelo contrário devemos estar preparados para ouvir isso e nos alegrar por sabermos que estamos sofrendo até mesmo que seja essas piadinhas por causa do evangelho que servimos porque somos testemunhas do senhor amados já vimos Jesus no passado Jesus no presente que transforma o nosso coração e nos faz testemunhas dele e vemos Jesus como diz lá o texto de Hebreus Jesus para sempre olha que há uma promessa ainda no verso de número 49 que nos traz a luz para essa parte quando diz eis quem viu sobre vós a promessa de meu pai permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder aqui já o anúncio de que o Espírito Santo viria e é por isso que isso aqui traz a luz ao que diz lá em Atos capítulo 1 verso 8 mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra mas primeiro vocês vão esperar sobre este poder amados é por isso que testemunhar não é algo que fazemos para o senhor mas é algo que o senhor faz por meio de nós testemunhar não é algo que nós fazemos simplesmente porque precisamos fazer mas somente um coração transformado pelo senhor transformado pelo evangelho pode ser testemunha porque sem o Espírito Santo sem o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida se nós não recebemos este poder que vem do alto nós não temos condições de testemunhar não temos condições de sermos testemunhas do senhor sem o poder do Espírito Santo sobre nós é por isso que precisamos sempre buscar o enchimento do Espírito Santo sermos cheios do Espírito Santo porque senão não conseguimos servir ao senhor as escrituras precisam ser cumpridas aqui quando a gente observa para este texto aqui o Espírito Santo ainda não havia descido ainda esperaria alguns dias os discípulos para que a profecia de Joel fosse realizada os discípulos então esperaram esses dias para que o Espírito Santo viesse e eles pudessem pregar o evangelho e logo assim que recebem Pedro já faz um discurso avassalador e o discurso o centro do discurso de Pedro Jesus Cristo arrependimento por isso meus amados irmãos da mesma maneira que aqueles homens receberam o poder do Espírito Santo e foram testemunhas hoje também devemos ser testemunhas fiéis de Cristo e para isso precisamos nos encher do Espírito Santo testemunhamos na autoridade do nome de Jesus nós testemunhamos com o poder do Espírito Santo nós anunciamos o evangelho da graça somente por meio deste poder somente por meio deste poder e é assim que vamos fazendo até o dia que o Senhor nos chamar desde o tempo antigo gostaria de concluir falando justamente sobre isso foi sempre Jesus o centro da salvação Jesus sempre foi o conteúdo das escrituras antes da sua encarnação as pessoas criam na promessa da sua vinda assim como foi com Abraão Isaac Jacó assim também como Moisés profetizou quanto a vinda do Messias sobre a questão de um profeta que viria que era maior do que o próprio Moisés mas depois da encarnação a salvação vem a todos aqueles que creem que Jesus encarnou que Jesus sofreu que Jesus morreu que Jesus ressuscitou e agora não mais pelas sombras como era antes ou por promessas mas por um fato agora consumado no sacrifício de Cristo na cruz do calvário no entanto quer por promessas por sombras quer por um fato consumado sempre Jesus foi e é e será o autor da salvação gostaria de deixar algumas aplicações para sua vida para as nossas vidas nessa manhã primeiro não é pela nossa eloquência ou pela nossa argumentação pelo nosso poder de persuasão ou de influência que nós convencemos as pessoas é pela palavra simples e objetiva que é a palavra de Cristo Cristo é a palavra não pense que eu e você temos condições de argumentar ou de convencer alguém do evangelho ou de convencê-la do seu pecado talvez você vai começar a insistir 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 e a pessoa vai falar assim tá bom tá bom eu sou pecador mesmo mas isso não vai transformar o coração dela ela simplesmente vai reconhecer para você parar de falar ela até se convenceu mas ela não vai mudar suas atitudes por causa disso é por isso que somente a palavra santa do senhor e simples pode transformar corações segundo como discípulos nós não testemunhamos sobre nós mesmos mas falamos aquilo que Cristo fez por nós e anunciamos a sua obra salvadora nossas experiências podem ser usadas para o fortalecimento da fé dos nossos irmãos pode mas somente a palavra de Cristo transforma em terceiro lugar para testemunhar é necessário autoridade e poder mas isso não está em nós mesmos isso vem de Deus e por isso é necessário que sejamos cheios do Espírito Santo se você está com dificuldade para testemunhar peça ao senhor ore ao senhor busque do senhor o fortalecimento busque do senhor o poder que vem do alto para que pelo seu pelo seu Espírito Santo ele possa te encher e você possa ser uma testemunha fiel daquilo que o senhor fez por você somente o poder que vem do alto pode fazer isso por nós faz seus olhos vamos orar mais uma vez pai bendito nós agradecemos ao senhor por podermos o Deus expor a tua palavra santa poderosa transformadora palavra que é viva e eficaz porque ela é o senhor Jesus pai bendito em nome do senhor Jesus pedimos o Deus o poder do Espírito Santo para que sejamos testemunhas do senhor e possamos o Deus anunciar aquilo que o senhor nos anuncia nos revela na tua palavra santa que possamos o Deus entender que somente o senhor pode transformar corações e que nós somos servos do senhor usados pelo senhor para transmitir esta palavra da graça tem misericórdia de nós e encha-nos encha-nos com teu santo espírito nesta manhã em nome do senhor Jesus amém